Mesmo com calor de quase 40 graus, muita gente procurou as unidades de saúde em Goiânia no primeiro dia de vacinação. No posto do setor Pedro Ludovico, a fila estava enorme. Todo mundo atrás das vacinas contra poliomielite e outras que faltavam no cartão de vacinação das crianças. Vai tomar quatro, aí para o bem dele a gente faz tudo, né? Eu fico meio receosa de vir, mas não tem jeito, né? Mas eu sempre trago, nunca falo aí uma campanha. Nessa segunda-feira, começou em todo o país duas campanhas nacionais de vacinação. Uma é a campanha de vacinação contra poliomielite, que é uma campanha destinada a evitar a introdução do poliovírus selvagem aqui no nosso meio. Então todas as crianças de um a quatro anos vão tomar uma dose extra da vacina contra poliomielite oral. E as crianças menores de um ano vão atualizar sua caderneta de vacinação em relação à poli. E além disso, a gente está começando também a campanha nacional de multivacinação. Essa visa atualizar a caderneta de vacinação de todas as crianças e adolescentes menores que 15 anos. As campanhas de vacinação vão até o dia 30 de outubro nos postos de todo o país. E mesmo diante da pandemia, as autoridades alertam a população para a importância de se trazer as crianças para vacinar. No site da Secretaria Municipal de Saúde, tem todas as unidades de saúde que estão tendo a vacinação. Como o CAIS de Campinas, CAIS Deputado João Natal, no setor Leste Vila Nova e o Centro de Saúde da Vila Canaã. Nós alertamos a população que não precisam ter receio em procurar as salas de vacinação, uma vez que todas foram estruturadas e os profissionais capacitados para receber a população de forma segura. No próximo sábado, a vacinação será reforçada com o dia D, onde todos os postos de vacinação em Goiânia estarão abertos. A meta é vacinar 95% do público-alvo em todo o estado. Ou seja, mais de 348 mil crianças de até 5 anos devem ser vacinadas contra a poliomielite. Em Goiás, serão 956 postos de vacinação fixos espalhados por vários municípios e que vão funcionar das 8 da manhã até as 17 horas, de segunda à sexta-feira. Nós convocamos pais responsáveis que levem suas crianças, seus adolescentes, para atualizarem sua carteira de vacinação e manter essas pessoas protegidas. Quando eu falo cobertura, eu falo de proteção. Quanto maior a cobertura, maior a proteção tanto de crianças quanto de adolescentes. A CIDADE NO BRASIL